Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Nós vamos falar sobre os desdobramentos da operação carne fraca da Polícia Federal. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, fez agora há pouco um balanço sobre as inspeções realizadas pelo governo nos frigoríficos citados pela PF. De lá, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esclareceu aos jornalistas aqui no Ministério da Agricultura os detalhes da fiscalização que está sendo feita pelos servidores do Ministério da Agricultura nesses 21 frigoríficos que estão sob investigação no país. O ministro disse que desde a semana passada foram recolhidas 174 amostras nesses 21 frigoríficos e produzidos 12 laudos. E que nesses 12 laudos não foi encontrado nenhum indício que as mercadorias referentes a essas 174 amostras podem representar algum perigo para o consumo humano. O ministro Blairo Maggi também comentou os três frigoríficos que foram interditados nesta segunda-feira. Segundo o ministro, um deles foi interditado porque estava incluindo mais amido do que o normal na fabricação de salsichas, o outro estava incluindo produtos com validade vencida na fabricação de ração animal e um terceiro que produz laticínios não abriu as portas para os fiscais do Ministério da Agricultura. Mas que também nesses casos não existe nenhum risco ao consumo humano das mercadorias que foram fabricadas por esses frigoríficos. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Das 21 plantas que foram citadas na operação, nós recolhemos, das 21 plantas, nós recolhemos 174 amostras para verificação em 22 estados da federação. Então, nós encontramos mercadoria de uma ou de outra planta nos 22 estados da federação. Nós temos agora, nesse momento, 12 laudos, 12 laudos, que já temos a confirmação. E desses 12 laudos, nenhum deles, nenhum deles apresenta qualquer perigo ao consumo humano das mercadorias que foram coletadas. E agora nós vamos ver um trecho ao vivo do programa de rádio A Voz do Brasil, que hoje tem como convidado especial o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Entre os temas da entrevista estão as novas regras de acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Vamos então acompanhar. Ministro, e como as pessoas podem se beneficiar com as novas regras? Sobretudo porque nós não vamos só construir unidades adaptacionais. Nós estamos priorizando critérios onde os terrenos que vão ser atendidos para a construção do empreendimento estejam próximos das cidades, dos centros urbanos, estejam próximos dos equipamentos sociais, de escolas, de postos de saúde, de delegacias, de área de comércio. Há uma grande reclamação que os empreendimentos, ao longo dos últimos anos, foram empreendimentos muito grandes, muito distantes do centro urbano, dificultando o acesso ao trabalho de uma população que é deslocada para uma área muito além de periférica dos municípios. A prioridade agora é construir empreendimentos que estejam próximos desses centros urbanos para facilitar o deslocamento da população e também cuidar de algo fundamental, o paisagismo, a interação com o meio ambiente, o número de unidades, de árvores por unidade, melhorando o padrão da qualidade de vida daqueles que vão ser beneficiados, com menos burocracia, mais velocidade e privilegiando a contratação dos terrenos públicos que permitem que o empreendimento fique mais barato e possamos fazer mais empreendimentos em outras áreas do Brasil. Ministro, uma das novas regras determina que os empreendimentos que estão mais próximos de bairros já urbanizados vão ser melhor avaliados. Na prática, como é que isso vai funcionar? Glaucia, nós estamos determinando que as prefeituras que querem receber um empreendimento informem num processo muito simplificado e a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que são os agentes que acompanham essas obras, mandem a informação para o Ministério com a devida pontuação. Nós estamos atribuindo pontos para quem é próximo com a distância de escola, a distância de hospitais, de delegacias, de áreas comerciais, enfim, para valorizar que esse empreendimento um dia entregue à população que tanto esperou pelo Sondado Habitacional, esteja integrada nos centros urbanos, com empreendimentos menores, no máximo 500 unidades habitacionais, que se mostrou muito mais eficiente porque permite uma interação da comunidade e diminui muito o problema de segurança que tem se identificado nos grandes empreendimentos entregues até agora. Ministro, a partir de agora, o Minha Casa Minha Vida, como o senhor já bem afirmou, vai chegar, então, aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes, o que é ótimo. O que muda na vida das pessoas o que antes era assim? Primeiro que os municípios menores do Brasil passavam, seguiam, de repente, numa viagem de carro para uma capital e via naqueles grandes municípios, imensos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Elas agora vão poder buscar, chamar o senhor prefeito e dizer, olha, pleiteia lá no Ministério da Cidade uma das 170 mil unidades que o governo federal, que o presidente Temer, que o Ministério preparou com planejamento para atendimento esse ano. Então, são inúmeras cidades do Brasil que vão poder receber seus empreendimentos de 80 casas, de 200 casas, de 300 casas, de 120 casas. Muitas vezes, uma capital, você faz um empreendimento imenso e nós vamos continuar ajudando os grandes centros, mas aqueles municípios menores ficavam dependendo de outras faixas do programa que também não eram suficientes para atendê-lo. Então, agora, a nova, a modalidade maior do programa vai poder atender também a expectativa, Glaucio e Ayrton, do sonho desses milhões de brasileiros. Ministro das Cidades, Bruno Araújo, a gente agradece a sua presença aqui com a gente na Voz do Brasil hoje. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Boa noite. Nós acompanhamos aí um trecho da entrevista do ministro das Cidades, Bruno Araújo, ao programa A Voz do Brasil, que leva diariamente até você as notícias do governo federal, hoje na apresentação dos jornalistas Ayrton Medeiros e Glaucia Gomes. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto